Hoje foi divulgado uma descoberta grave contra Bolsonaro. Não pela Folha, pela Veja, Globo nada. É um relatório do Tribunal de Contas da União. Uma auditoria aconteceu e o Tribunal de Contas da União descobriu indícios de fraude em licitações de R$ 1 bilhão por um cartel de empresas de pavimentação. Tudo com autorização do Bolsonaro e os envolvidos são indicados do presidente. Até mesmo indicações políticas para agradar o centrão. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União descobriu esse grupo de empresas que agiu em conluio. A Ingeforte, sozinha, é uma das empresas envolvidas aí, sozinha ela venceu editais com indícios de fraude que chegam até R$ 900 milhões, aproximadamente. Essa empresa, é importante a gente lembrar do nome dela, estava perdida lá no Norte sem muita expressividade, até a posse do Bolsonaro. Depois que Bolsonaro assumiu a presidência, ela se espalhou para diversos estados e começou a vencer grande parte das licitações para construções do governo federal. Sempre com a estatal Codevasf, muito citada nesses relatórios do TCU. O desconto médio numa licitação é de 25%. Uma licitação é o quê? O governo tentando encontrar a empresa que vai fornecer o serviço que ele precisa, não pelo preço mais barato ou pela empresa que presta o melhor serviço. Isso, na verdade, é o serviço mais vantajoso. Tem que incluir aí a desconto e o que a empresa vai entregar. Acontece que a Ingeforte era pequena e o desconto médio é de 25% nesses leilões. E Bolsonaro aprovou da Ingeforte com 1% de desconto. Desses 1 bilhão de reais que esse cartel de empresas conseguiu, a gente poderia ter economizado pelo menos 250 milhões. O ministro do TCU, Jorge Oliveira, ele não barrou uma dessas obras. Motivo? Ele é indicado pelo próprio Bolsonaro. A Ingeforte dava desconto de 1% só. Era esse o desconto oferecido. Aí o TCU conseguiu encontrar, os analistas, pessoal técnico, conseguiu encontrar uma empresa de fachada que também seria dessa Ingeforte. Eles falam que é realmente dela, é confirmado isso. Agora, Bolsonaro inaugurou algumas pontes, a gente viu. Pouca coisa, mas inaugurou. Teve até uma ponte que ele gastou mais dinheiro para inaugurar, fazer fotos e campanha política do que com a própria construção. Acontece que dessas pontes, duas já caíram. Quatro pessoas morreram. E piora, pessoal. Às vezes alguém comenta aí que Bolsonaro construiu alguma coisa, pelo menos, está investindo em infraestrutura. Não. Desde 1947, o Brasil não registra um investimento tão baixo em infraestrutura como foi no governo Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro investiu menos em infraestrutura que qualquer outro presidente desde 1947, antes ainda da ditadura militar. Olha, o TCU adotou um método, um guia, que é do CAD. Conselho Administrativo de Defesa Econômica foi quando conseguiu encontrar todos esses indícios de fraude em licitações de até R$ 1 bilhão dos cofres públicos. Antes que alguém comente aí defendendo Bolsonaro, esse dinheiro é nosso. A gente poderia ter economizado pelo menos R$ 250 milhões e foi para um cartel de empresas. Uma dessas empresas foi a que mais venceu licitações sem oferecer desconto, sequer 1% no máximo, que antes era uma empresa pequena, começou a se espalhar por todo o país depois que Bolsonaro foi eleito. Agora descobrem que ela tem até uma empresa de fachada vencendo licitação no governo federal. E esse cartel continua ganhando dinheiro e mais dinheiro dos nossos impostos. Pessoal, a verdade já está muito nítida. Para quem quiser entender, já entendeu o que está acontecendo. E se alguém duvida de qualquer informação que eu estou passando aqui, eu estou apresentando nada mais, nada menos que o que eu descobri num relatório do Tribunal de Contas da União. O ministro do Tribunal de Contas da União é indicado do Bolsonaro. Não tem como alegar perseguição, manipulação ou qualquer outra coisa do tipo. Tanto é que esse ministro nunca barrou uma das obras e quer mesmo com todos os indícios de superfaturamento. Eu agradeço a todos pela presença. Compartilhem, espalhem a verdade onde vocês conseguirem. Tá bom? Até mais.